Vídeo de hoje no Rods Online eu vou contar sobre aquela famosa história do Ace Frehley entrando na banda Kiss Porém hoje pela visão do próprio Ace Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever e para você que está retornando a casa Muito obrigado por mais uma visita Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto, para compartilharem o vídeo e para ativarem o sininho No vídeo de hoje eu vou contar a história de como o Ace Frehley entrou no Kiss Uma história que já é bem conhecida aí, já ficou muito popular Porém, dessa vez pela visão do próprio Ace E aí lembrando que a história está aqui nesse livro aqui, do Ace Frehley Livro Bom, essa edição que eu tenho aqui é uma edição de 2011 É o No Regrets, essa aqui é a versão em inglês E aí para quem não adquiriu ainda, já saiu a versão em português pela editora Belas Letras Belas Letras, é Belas Letras, é Belas Letras, é 2020 E se você, mais uma vez, volta a dizer, já falei isso na outra live lá Se você for cliente da Amazon Prime, eu consegui comprar com quase 50% de desconto Então, vale a pena, se você for cliente da Amazon Prime É o livro do Ace Entrega gratuita Recebi o meu rapidinho, recebi em 2, 3 dias 3 dias eu recebi Então tá aqui Ace Frehley Não me arrependo Então a história de hoje, ela está no capítulo 6 do livro do Ace Capítulo Velocidade e Habilidade, página 84 E aí o Ace conta que ele tinha 21 anos E no dia 17 de dezembro de 1972 Ele encontrou aquele famoso anúncio, né? Procurando guitarrista no Village Voice E aí o anúncio, ele dizia assim, ó Procura-se guitarrista com velocidade e habilidade Álbum em breve, sem desperdício de tempo Por favor, Paul E aí o Ace foi lá, ligou e ele falou com o Paul Stanley E o Paul Stanley fez aquela entrevista básica Perguntou como é que eram as características físicas do Ace Se o Ace realmente estava com disposição para trabalhar profissionalmente Que o negócio era sério Que eles tinham um acordo para um álbum Isso aí era meio cascata, né? Mas vocês já vão entender o porquê E aí o Ace foi, fez aquela entrevista ali Pelo telefone com o Paul Stanley E eles marcaram a audição do Ace Pro dia 3 de janeiro de 1973 E aí o Ace conta Que ele ficou meio que na dúvida De se ele ia ou não Será que aquilo era sério mesmo? E aí ele foi Foi contar a novidade para um amigo dele Que era guitarrista também Que tocava em algumas bandas Só que, segundo o Ace Esse amigo dele Chamado Chris Ele não tinha aparência física Tinha cabelo curto Tinha aquele visual de colegial E aí quando o Ace chegou lá Falou, cara Você viu esse anúncio aqui no Village? Aí o cara Porra, eu vi esse anúncio Cara, eu vou lá também Vou fazer o teste também Aí o Ace falou que Porra, virou para ele e falou Cara, tu não me leva a mal não Mas você não tem o visual adequado Ficou até um clima meio estranho E o Ace fala que pensou em desistir Ele pensou em não ir Mas aí depois ele falou Cara, eu não tenho nada a perder Vou lá E tem um detalhe Aquela Aquela parte ali Que o Paul Stanley fala Que eles tinham um álbum Um álbum em breve Essa parte aí Era caô Porque realmente O Paul e o Gene Eles tinham um acordo Com a Epic Records Para o Wicked Lester Esse acordo acabou caindo Mas isso aí Foi omitido Na verdade não foi omitido Eles colocaram lá Mas já não tinha mais isso E aí O Ace conta Que se ele soubesse disso Na época Que ele não teria ido Para a audição E aí ele mesmo fala Que teria sido O maior erro da vida dele Bom, e aí o que aconteceu O Ace resolveu ir Para a audição E aí ele pediu Para a mãe dele Dar uma carona O Ace que mora no Bronx Fica meio distante Ali da Rua 23 Que fica em Manhattan Quem conhece Nova York Ali sabe Tem uma distância boa E aí o Ace queria levar O próprio equipamento Então ele pediu A mãe dele Para dar uma carona Para ele Até o centro da cidade E aí um detalhe curioso É que o Ace fala Que enquanto ele estava Colocando O amplificador O equipamento dele No carro Que ele lembra De ter olhado Para a mãe dele Que a mãe dele Estava sentada no volante Assim com Com a cabeça Em outro lugar Com a mente Em outro lugar E ele falou Que ele estava Com a cabeça Voltada lá Para a audição Pensando Que ele poderia Entrar na banda Conseguir um trabalho Trabalhar profissionalmente Que era O que ele desejava E que ele olhava Para a mãe dele E parecia que a mãe dele Estava pensando Por que eu vou fazer Para o jantar Porque ela estava Com um pensamento Distante Que ela nem imaginava Dele tocando Com banda E ele falou Que isso aí Ficou gravado Na memória dele E aí ele Colocou o equipamento Lá Eles partiram Para o centro De Manhattan Lá para a rua 23 E ele falou Que quando a mãe dele Chegou Estacionou o carro Lá Ele lembra Que ele saiu E ele pediu Para a mãe dele Esperar Ele foi Numa vendinha Que tinha ali Por perto Comprou uma cerveja Tomou Para dar uma relaxada Aí depois Ele descarregou Liberou a mãe dele E aí ele foi lá Para fazer A audição Com o Keith Ele lembra Que quando ele chegou Tinha Eles recebiam Uma ficha Tipo uma ficha De emprego mesmo Se colocasse o nome Lá Características E tal Falou que ele Olhou aquilo ali Cara Falou Pô Nada a ver isso aqui Ele falou Que ele amassou Jogou fora Que os caras Não gostaram muito Ficaram olhando para ele Falou que tinham Outras pessoas Aguardando também E aí um outro detalhe Interessante Ele falou Que quando ele chegou lá Ele percebeu Que quem estava Comandando As audições Era o Gene E ele achou o Gene Meio mal humorado E ele percebeu Que já tinham Três caras E eram o Gene Paul Stanley E o Peter Cris Que a banda Já estava fechada ali E que só faltava O guitarrista mesmo Ele falou que ele percebeu Isso aí Outra história Que ficou popular Também Foi o Ace Ter ido para essa audição Com os caras do Kiss Com dois tênis Um de cada cor De pares Diferentes O Ace Fala que isso aí Não teve nada demais Que ele estava com pressa Na hora lá No meio da bagunça Dele lá Que ele achou Um pé de cada Ele falou Vai esse mesmo Ele falou que ele até Achou legal Mas ele falou Que ele Na hora lá Da correria Que ele pegou Dois pares E só Se deu conta Que Estava com cores Diferentes Depois Não sei se é verdade Mas assim Ele conta Essa história aí Ficou popular Muita gente fala Que isso foi intencional Que era para chamar A atenção mesmo Se foi ou não Até acho que foi Até acho que foi Intencional Mas ele fala Que foi desapercebido Que ele só foi Passou a mão lá Que estava uma bagunça Que ele passou a mão E que só depois Que ele já estava Dentro do carro Que ele se deu conta Acho que é mentira Mas Como eu gosto de falar Cada biografia Dá Uma versão Diferente Digamos assim E aí muita gente fala Ah o que está no livro É mentira Meu amigo Pode ser mentira Mas é a fonte oficial As fontes oficiais São as biografias Agora se é verdade ou não Ah se o cara está contando mentira Aí o problema é dele Acredita quem quiser Eu particularmente Não acredito Nessa história do tênis Que ele pegou E que ele não sabia Para mim foi intencional Para mim ele sabia De repente ele quis ser descolado Ele quis ser diferente Enfim Bom E aí o Ace estava lá E ele conta Que quem estava Fazendo a audição Antes dele Era ninguém menos Que o falecido Bob Kulick Que o Bob Kulick já estava lá E o Ace fala Que ele já tinha terminado Já Que ele estava batendo papo Com os caras Os caras estavam Perguntando para ele Mas que o Bob Kulick Como todo mundo sabe Não tinha o visual Para entrar na banda Apesar de ser muito Competente tecnicamente Aí o Ace fala Que estava lá O Ace fala Que foi para um cantinho Da sala E ele lembra bem Que o loft Era todo forrado Com 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 as Com as tampas Da caixa De ovo E ele fala Que ele foi para um cantinho Lá Ligou o amp dele Ficou lá se aquecendo Fazendo umas escalas E aí ele percebeu Que os caras ficaram Olhando para ele Assim meio de cara feia Ele falou que hoje Que ele até Acha isso engraçado Mas que na época Que os caras Não gostaram E o Dini Chegou para ele E falou Cara isso aqui Você está fazendo Uma grosseria Senta lá E aguarda a sua vez Quietinho lá Porque isso aqui Você está fazendo É mal educado E aí o Ace falou Que ficou aguardando E aí quando chegou A vez dele Os caras já estavam Assim meio De cara quente Com ele Não tinham gostado Muito da atitude dele Amassou a ficha Lá Jogou no chão Foi se aquecer Lá Enquanto os caras Estavam conversando Com o Bob Kielik E aí o Ace fala Que quando chegou A vez dele Que o Paul Stanley Falou A gente vai tocar Uma música nossa Se chama Doos E aí quando for A hora do solo Eu vou fazer um sinal Para você E você entra Aí eles passaram O tom para o Ace E tal E começaram a tocar E a gente já sabe Como é que foi O Ace foi bem Os caras gostaram O Ace fala Que essa audição dele Durou em torno De 20 minutos A meia hora Que eles tocaram Fizeram algumas Improvisações depois Teve o bate-papo E falou Que os caras Ficaram empolgados E que o Paul Stanley Ficou de dar um retorno Para ele Ó cara A gente vai Falar contigo E tal Mas percebeu Que os caras Tinham gostado dele E o Ace Ele tinha Essa autoconfiança E quando ele Foi fazer A audição Com o Kiss Ele estava Confiante Então mais uma vez Vamos relembrar Que essa audição Ela foi No dia 3 de janeiro De 1973 E aí o Ace Fala Que O Kiss Ainda aí Ia testar Mais 30 Guitarristas O Paul Stanley Ficou de dar o retorno Para ele E ele falou Que a medida Que o tempo Foi passando Que ele achou Que ele não tinha conseguido E aí ele conta Que duas semanas Depois O Paul Stanley Liga para ele Pediu que ele fosse Até lá novamente Se ele poderia Ir até lá novamente Para eles Tocarem de novo Ele falou Que sim Sem problemas E aí quando ele chegou lá Estava a namorada Do Gene E a Lydia Chris Esposa do Peter Chris E aí ele falou Que ali Quando ele viu As meninas ali Que ele tinha certeza Que ali Era a prova final Afinal de contas O olhar feminino Era para a aprovação Do Ace E realmente Isso aconteceu Eles tocaram E quando eles Terminaram de tocar O pessoal ali Conversou E aí ofereceram O cargo para ele E ele fala Que foi ali Que ele descobriu Que a banda Não tinha contrato Com gravadora Coisa nenhuma Mas ele falou Que achou o Gene E o Paul Profissionais Que os caras Realmente estavam Levando o negócio A sério E aí o resto Foi história Ele fala Que eles ficaram ali Ensaiando por meses Que eles chegavam A ensaiar Cinco, seis Vezes por semana Os caras Estavam bem ensaiados E ele sentia Que a coisa Era séria E aí tem a questão Da criação do nome A banda não se chamava Aqui isso ainda A banda estava sem nome Quando o Wicked Lesser Acabou Que o Paul e o Gene Quiseram formar Uma nova banda Eles não tinham nome E eles lembram Que cada dia Aparecia um nome novo Até que alguém Um dia sugeriu Fuck E aí os caras Cara Legal Fuck é um nome Mas a gente Nunca vai tocar Em rádio Com esse nome E o Ace lembra Que enquanto eles estavam Tentando decidir Qual seria o nome Da banda Ele lembra Que o Peter Já tinha tocado Numa banda Chamada Lips Lábios E aí Que o Paul Stanley Sugeriu Que a banda Se chamasse Kiss Todo mundo Todo mundo Todo mundo gostou Todo mundo gostou Da ideia E aí o Ace Fala que ele Esboçou O logotipo Que a gente conhece Hoje Aquele logotipo Emblemático Da banda E que o Ace Foi lá Rabiscou Aquilo ali Levou Para a galera E o Paul Stanley Foi lá E deu uma melhorada Deu uma lapidada Mas que a criação Do logotipo É dele Ainda em relação Ao logotipo É Muito já foi falado Aí Sobre Lembrar Um símbolo nazista O Ace Lembrar símbolo nazista Ou alguma referência O Ace Fala que isso Não tem nada a ver E que muita gente Fala também Falava na época Principalmente Que Kiss Seria uma sigla Para Knights in Satan Service Cavaleiros a serviço De Satan Ele falou Que isso aí É uma grande Idiotice Ele falou Que ninguém Ninguém na banda Nunca teve Nenhuma ligação Com nenhuma seita Satânica Ou nada parecido Que o Paul Stanley O Gene São judeus Peter foi criado No catolicismo Que ele também Teve uma criação religiosa E que Nada disso aí É verdade Eles nunca tiveram Ligação nenhuma Com nada Envolvendo Satanismo Bom E aí O resto Como todo mundo sabe É história A formação original Do Kiss Estava pronta Naquele momento Bom galera Essa foi a história Do Ace Frehley Da entrada Da entrada Do Ace Frehley No Kiss Por ele mesmo De acordo Com a biografia Do Ace A No Regrets Não me arrependo Em português Espero que você tenha curtido Se você curtiu Deixa aquele like Maroto Compartilha esse vídeo Ativa o sininho Para você não perder Os próximos vídeos Do Rods Online Galera Um abraço a todos Até o próximo Valeu Fui Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma